Mas na época da infância, adolescência, teve a companhia do pai também? Não, não tivemos. A figura paterna do pai sempre foi minha mãe. Porque quando meu pai saiu de casa, ele largou minha mãe com quatro filhos pequenos. Eu tinha na época uns três anos de idade. E a gente não sabia, não sabia de nada a vida. Minha mãe nunca tinha trabalhado. E largou simplesmente ela, porque ele também foi... Ele bebia, ele agredia ela, né? Ele era viciado? Ele era alcoólatra, mas trabalhava, fazia tudo, ganhava o dinheiro dele, pagava as bebidas dele. Mas ele é o que sempre agrediu minha mãe muito, entendeu? E aí você tem essa... Eu tenho essa lembrança dele, então assim... E uma mágoa, né? Mágoa eu não tenho mais, porque mágoa é uma coisa... Nunca tive mágoa. Eu não posso falar revoltado, mas eu queria crescer logo, ficar adulto logo, porque eu não queria que minha mãe passasse mais por isso. Ah, entendi. E ela sempre educou a gente com o mínimo que ela tinha, porque às vezes em casa tinha feijão, e a gente comia feijão e farinha. E ela saía e deixava quatro crianças, não em responsabilidade dela, porque ela precisava manter... Trabalhar. Trabalhar pra manter essas quatro crianças, porque hoje em dia as mães jogam as crianças na rua, a dor... Ela fala, não, não vou dar, vou criar meus filhos. Eu não fiz, então eu vou assumir meu papel de mãe e pai. Tem isso. Então assim, foi muito difícil a nossa infância, mas graças a Deus, com muita luta, muita perseverança... Aí você começou a crescer, adolescência, estudou, terminou os estudos... Terminei o estudo com muito sacrifício, porque a gente tinha que trabalhar pra pôr dinheiro em casa. E você começou a trabalhar quantos anos? Trabalhar mesmo com 11 anos de idade. 11 anos e com 11 anos você fez o quê? Fui trabalhar numa borracharia. E fazia todos os serviços ou um específico? Eu fazia... Uma vez foi engraçado que chegou um caminhão com o pneu furado, só que o pneu era maior que eu. Aí eu fui encher aquela câmera, porque eu tinha câmera dentro, né? Aquele bicho começou a ficar grande, 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 e eu falei, que peste, o que é isso? Mas eu não entendia, mas pra mim o mais importante era que eu precisava ganhar o dinheiro. E levar pra casa e ajudar. E levar pra casa, dava meu salário todo pra minha mãe, hoje eu não dou mais porque eu moro só, né? Mas ela ficou triste nessa parte, porque eu dava o dinheiro e ela comprava minhas roupas, entendeu? Mas ela sempre ensinou que a gente tinha sempre que correr atrás dos nossos objetivos.